Com certeza, é aquilo que eu falei. A má fase vem junto com o time. A gente não vinha bem e eu, consequentemente, também não vinha bem. Mas, graças a Deus, isso está mudando. A gente conseguiu na quarta-feira um resultado positivo. Hoje, um melhor ainda. Então, a gente vai cada dia mais procurar a melhor do nosso time para a gente dar continuidade no trabalho, no estadual, na Copa do Brasil e no Brasileiro, se Deus quiser.